Você ainda tem dúvidas sobre como realizar o cálculo de medicamento? Mais especificamente, quando a gente fala sobre os cálculos de gotejamento, gotas por minuto, o tempo em hora, o tempo em minutos, gotas, microgotas, ei! Nesse vídeo eu quero descomplicar tudo isso pra vocês, mas é claro que para você entender, é imprescindível que você assista esse vídeo até o final e faça todos os exercícios junto comigo. Então pega caneta e papel e anota tudo o que eu vou falar aqui pra não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Ei, se você caiu de paraquedas aqui no Descomplica Enfermagem e é a primeira vez que você está assistindo a gente, quero te desejar as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem, vou pedir pra você se inscrever no canal e fazer parte dessa grande família. Inscreva-se no canal e seja o primeiro a receber as novidades aqui da saúde e da enfermagem. Agora vamos lá. Ivo, cálculo de gotejamento. Quando é que a gente vai precisar disso daqui? Pois bem, imagine que você está de plantão na enfermaria e foi prescrita uma hidratação venosa para fazer no paciente para correr 500ml de soro em 12 horas. E aí, como é que você vai fazer para que esse soro de fato fique às 12 horas? Não termine nem antes e nem depois, para não sobrecarregar o coração caso você faça um volume muito grande em um curto espaço de tempo. Pois bem, você vai precisar realizar cálculo de gotejamento para saber quantas gotas por minuto vão precisar cair para que esse volume de 500ml corra em 12 horas. Ivo, como é que eu vou fazer isso? Bem, é o que eu vou te ensinar agora. Mas para isso você vai precisar entender algumas coisinhas antes. Primeiro, tem que estar claro para você que a cada 1ml do medicamento, isso aqui vai corresponder a 20 gotas. Alguns medicamentos essa relação pode até mudar, mas para concursos públicos sempre vai ser 1ml e 20 gotas e para muitos medicamentos também vai ser 1ml e 20 gotas. Não vamos inventar a moda aqui, certo? Cada 1ml tem 20 gotas. O que quer dizer que se eu tiver 2ml eu vou ter 40 gotas. Se eu tiver 3ml eu vou ter 60 gotas. Se eu tiver 4ml eu vou ter 80 gotas. E a quantidade de gotas vai depender da quantidade de ml. E aí é só multiplicar por 20. Por exemplo, 6ml. 6 vezes 20, 120 gotas. Beleza? Simples. Aprendeu isso? Anoto. A cada 1ml eu vou ter 20 gotas. Maravilha. É imprescindível que você saiba também que a cada 1 gota vai corresponder a 3 micro gotas. Que são gotinhas pequenininhas. Porque a depender do equipo que você vai utilizar no paciente. Se é um equipo de gota, pode ser geralmente utilizado em adulto. Só que você pode também estar utilizando o equipo de micro gotas. Que pode ser utilizado, que é geralmente utilizado na pediatria. Ou então em pacientes graves quando não tem uma bomba de infusão contínua. Enfim. Se você for trabalhar com micro gotas, basta multiplicar por 3. Por quê? Porque 1 gota é igual a 3 micro gotas. E por fim, você precisa saber a relação de tempo. Que 1 hora tem 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. 3 horas, 180 minutos. A cada 1 hora corresponde a 60 minutos. Pegou esse bizu? Então vamos lá. Você tem aqui 500ml para correr em 12 horas. Qual é a informação que você tem? Você tem a informação do volume. Quanto é o volume que ele deu? 500. 500 o quê? ML. Você tem uma informação de tempo. O tempo de 12 horas. Sempre quando você tiver na questão a informação de um volume dado em ML. E um tempo dado em horas. Você vai simplesmente pegar essa fórmula aqui e aplicar. Você vai colocar o volume. Esse volume em ML. Vai dividir pelo tempo. Esse tempo em horas. E vai multiplicar o tempo por 3. Ivo, eu sempre vou multiplicar por 3? Sim. Sempre? Sim. Vai mudar não? Não. Quando tiver gotas por minuto. Tempo em horas. Você não vai mudar. Vai ser sempre multiplicar por 3. Neste caso aqui. Qual o volume? O volume é de 500ml. Em quanto tempo? Em 12 horas. E aí eu vou multiplicar por 3 da fórmula. Certo? Então eu vou ter 500 dividido por 36. E aí eu vou pegar aqui a calculadora. Ai, mas na prova não tem calculadora. Mas no plantão tem. Você pode utilizar no plantão. Mas e na prova? Na prova você faz seu cálculo aí. 3,8. Ivo, dá para colocar 3,8 gotas por minuto? Óbvio que não, né pessoal? Por isso a gente vai aproximar para 40 gotas por minuto. Certo? 40. Cara, o 40 não. 14. Rator desorienta, né? 14 gotas por minuto. A gente aproxima para mais. Se fosse menos do que 13,5 a gente colocaria para menos. Ou seja, 13 gotas. Certo? Como está acima de 13,5 a gente coloca para mais 14 gotas por minuto. E aí? Não é fácil? Eu vou fazer aqui mais um exemplo para você. Para você fixar claramente esse conteúdo. Vamos supor. Está aqui ó. Exemplo 2. Certo? Está aqui um tracejadozinho para ficar separado. Vamos supor que foi prescrito para o paciente um volume de 250 ml. Para correr em um tempo de 6 horas. E aí? Como é que a gente faz esse cálculo? Bem, a gente aplica a fórmula. Qual é a fórmula? Volume. Volume em ml. Dividido pelo tempo em horas. Vezes 3. Qual o volume que ele me deu? 250 ml. Qual foi o tempo? 6. Vezes 3. Então fica 250 dividido por 18. Quanto é que dá isso aí? Quase que eu caí no salário. 250 dividido por 18. A gente vai ter um valor também. Que coincidência. Olha aí. Que coincidência. É porque a gente dividiu o tempo pela metade e o volume pela metade. Mas coincidentemente deu também 13,8. Ou seja, a gente colocaria aqui 14 gotas por minuto. Certo? Então observe que são dois volumes diferentes. Dois tempos diferentes. Mas a mesma velocidade. Ok? Entendido? Maravilha. Agora, olha só essa questão aqui. Essa questão aqui pediu para correr 150 ml em 30 minutos. Você pode colocar 30 aqui nesse tempo? Nessa fórmula? Não. Não pode não. Eita aí. E agora? E agora aí? O que é que eu faço? Presta atenção. Você tem duas opções. Opção número 1. Você vai transformar o tempo que você tem na questão de minutos. Transforma ele em horas. Como é que eu faço isso? Lembra que lá no começo do vídeo eu te expliquei que uma hora corresponde a 60 minutos. Quantas horas correspondem a 30 minutos? Pois bem, aqui você faz aquela famosa regra de 3 que você aprendeu lá no ensino médio. Você vai multiplicar 60 vezes x. E isso aqui é igual a 1 vezes 30. x é igual a 1 vezes 30. É 30. Esse 60 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então fica 30 dividido por 60. Que isso aqui vai dar 0,5. Ok? E esse valor de 0,5 é o que? 0,5 hora. Ou seja, meia hora. E tem um jeito mais fácil de fazer isso? Claro que tem uma dica, né? Observa que eu tenho 60 minutos e eu quero saber quantas horas eu vou ter em 30 minutos. O que é que aconteceu com o tempo? Não caiu pela metade? Então você pega assim uma hora e derruba pela metade. Quanto é a metade de 1? 0,5. Ok? E o que é que eu vou fazer com esse 0,5? Você vem e aplica onde? Aplica na fórmula. Qual o volume que ele deu? 150 ml. Qual foi o tempo? 30 minutos. Opa! Coloco 30? Não. Coloco 0,5. E multiplico por 3. Então fica 150 dividido por 1,5. 1,5 de quê? 0,5 vezes 3 é 1,5. Essa divisão aqui vai dar 100. Vai dar 100 gotas por minuto. Certo? Então essa é uma opção. Pegar o valor que ele te deu em minutos e transformar por horas. Só que existe uma outra fórmula que você pode estar utilizando e aplicando o tempo em minutos. É só pegar aqui e aplicar essa fórmula. Qual foi o volume que ele deu? Ele deu um volume de 150 ml. Qual foi o tempo? 30. Só que observa que bem aqui em cima eu pego o meu volume e multiplico por 20. Então fica 150 vezes 20 dividido por 30. Eu posso pegar esse zero e cortar, esse zero e cortar. 150 dividido por 3 dá 50. 50 vezes 2 dá igual a 100. Ou seja, eu vou ter aqui 100 gotas por minuto. São duas formas de você fazer a mesma questão. Fórmula número 1 transforma horas, na verdade transforma minuto em horas. Fórmula número 2 você aplica a fórmula. Você escolhe aí qual fica melhor para você decidir. E aí? Te falei que o cálculo de gotejamento é simples e fácil? E é só você entender como é que funciona e aplicar na fórmula. Quando é que é tempo, quando é o tempo em horas, quando é que o tempo em minutos. Não tem complicação nenhuma. Você viu aí? Consegui te ajudar? Ó, se eu conseguir te ajudar, vamos fazer um combinado. Um combinado. Clica no botão do like. É sério. Quando você clica no botão do like, o YouTube entende que esse vídeo te ajudou. E ele pode ajudar outras pessoas. Para que mais pessoas possam entender esse assunto. E assim o nosso paciente possa ser salvo. Ou então você passa no seu concurso público. É, todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha, o seu colega ganha. Todo mundo sai ganhando. O YouTube ganha. Todo mundo sai feliz por um ato simples seu de deixar o like no vídeo. Maravilha? Show de bola? Ó, eu quero agradecer esse vídeo aos embaixadores do Descomplica Enfermagem. Os embaixadores do Descomplica Enfermagem são pessoas que apoiam o Descomplica Enfermagem financeiramente. Aqui embaixo tem a opção de você ser membro do canal. Onde você pode fazer uma doação simbólica de R$ 4,90 por mês. Para quê? Para ajudar a manter essa estrutura. Para ajudar a incentivar a educação brasileira. A gente está aqui toda semana produzindo conteúdo de qualidade para você. E não custa nada você fazer essa doação. Então, se fizer sentido para você, se tocar o seu coração, seja membro e torne-se um embaixador do Descomplica Enfermagem. Bom, ficando por aqui. Você já se inscreveu, já deixou seu like, já é embaixador. Vai ficar uma playlist aqui só sobre cálculos de medicamentos. Vai lá. Chega de maratonar a Netflix? Vem agora e maratona o Descomplica Enfermagem. Vai, clica aí.